Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê de golzão. Tamo com o Bruno aqui. E aí, Bruno, você gosta do golzão? Tô maior feliz de estar aqui no passageiro. A sensação, assim, ó. É maravilhosa, né? Espetáculo. Espetáculo. Sensação única, fala aí. Ah, eu não gosto de passageiro, né? Você tá ligado? Ainda mais num carro desse, né, Bruno? Exato. No Astra, foda-se. Agora aqui, mano. Dizem as más línguas que subiram bastante em hipotência. Eu vi no close. Esse aqui é... Eu andei no carro quando eu tinha dado 370 rodas, né? Você adora o carro? Um ano e pouco atrás, não é isso? É. Então, quando deu 370 rodas, eu andei. Era bom. Tomava a pau do Sandero. Mas era bom. Agora, com essa nova potência aqui, eu não sei não. Você já divulgou, já? Já, já divulguei. Já? Quanto que deu, exato? 473, acho, de roda. Hip torque. Quase 50, acho. Esse bom, hein, mano? É da hora. O Sandero era 400 rodas, 45 torque. E era da hora. Acho que eu tô arrependido de estar aqui. E vai vir uma reta daqui a pouco. Mas não tá vindo de pressão, tá suave. Não tá? Tá vazando? Tá. Que pena. Quanto tá vindo? Vamos ver. Vamos descobrir agora. Bora, mano. Vai zerar, menino e massa? Vou. Ah, eu vou rezar por aquele meio quilinho. Meio quilinho dá bom, já. Meio quilinho já é legal, já. Tá vendo que eu tomei aquele suquinho de maracujá lá no posto. Pode dar uma acalmada? É. Tá safe, né? Cuidado que essa merda tá lotada, hein? Não tá vindo nada de pressão. Que pena, hein, meu? Um quilo só. Legal, né? Dá um frio na barriga do caralho, não dá? Você fala, mano, vai vir o bagulho. Na hora que eu vi você apertando, eu falei, puta, esqueci dessa merda. Porque, tipo assim, você vem aqui, ó. Aí você vem no giro certo. Mas não vai, ó. Tá sem pressão nenhuma. Você vai sofrer comigo. Eu nem fiz nada demais. Foi uma aceleradinha suave. Ô, bosta, quer andar no passageiro. Não sei, velho. Quando eu tô no motorista, eu vejo o caminho pra cortar, tá ligado? Sim. No passageiro eu google. Eu não consigo ver, puta, será que ele vai cortar a linha ali? Só dá cagaço, só. Eu só fico, caralho. Onde ele vai, mano? Onde você vai, alemão? E aí? Vai passar onde, né, alemão? Vai passar onde, alemão? Só fico assim, hein? Um beijo pro alemão, hein? Seu novo diplomata. Nem pra comprar um carro de drift, né, mano? Nossa. Bela porcaria aquilo lá. Ai. Um pouquinho pega mesmo. Um pouquinho pega mesmo. Você viu que o Astra ali também um pouquinho fuma mesmo, né? Só porque eu nunca quis ser Choraboy, o barulho fica pegando no chão agora. Só pra pagar os pecados, só. Acho que eu vou pôr um botãozinho desse de rolling na BRM. É muito legal, né? Meu, o botãozinho de rolling é muito legal. Eu ia fazer o desenho das entradas e saídas com o KFD. Aham. Já aproveita, já. Esse vai ter que dar. Muda o carro, é muito louco. Tipo, se você não carrega assim, ele não vai. Tá ligado? Tipo, com o turbinão e os caramba, não vai. Pô, e esse carro, porque ele não era tão gostoso de andar de baixa. Ele dava muita cabeçada, velho. Você mexeu em alguma coisa de... Não, foi só o acerto do Robinho, só. É, o Robinho, velho. É, o Robinho é míssil. Robinho. Olha isso aqui, velho. E a partida frio também? Filé. Filé. É, a gente ligou lá, tava 15 graus na garagem. Ligou filé. Pão demais. Dá mó dó. Não tá... Que porra é essa aí? É, não, é o câmbio mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas dá mó dó. Deu um trancão... Servido. Servido. Não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, porque ali eu tinha que enfiar a terceira. E pra enfiar a terceira vai ter que... Vai arranhar, não tem jeito. Mas seu vídeo vai ser bom, velho. Eu vou comparar com aquele que eu andei com você no golfe. Pra ver o quanto eu emagreci. E ver que eu tô gordo pra caralho ainda. Vai ser legal. Naquele vídeo foi bom que eu tava com mais gente dentro, você tava maneirando. Puta, que sorte que eu dei, né? Ah, é um quilinho só. Um quilo e um só. Você viu, não vai o bagulho. Um quilo não é nada. Excelente. Um quilo parece que tá parado, não vai. O que deve dar isso daqui? 230 roda? É que assim, na real eu acho que não tá vindo nem um quilo, tá ligado? Deve dar pico de um quilo. Porque... É, tipo, não parece que tá vindo a pressão. Você vê que de alto giro, ele não vai, não empurra. Ele deve vir, vazou, ali. Cai duas vezes. Você tem log automático aqui com quanto de giro? Sei lá. Não lembra? Não. Qualquer coisa a gente abre a FT e dá uma olhada. É verdade. Abre a FT Manager, pluga aí, baixa o log e dá uma... Dá pra ver quanto que tá vindo de pressão certinho. Conforme a aceleradinha. É muito louco como mudou o gráfico das FT, né? Tipo assim, a gente tava no Astra, é muito mais bonito da linha Power FT do que da FT 500. É, o que eu tenho lá na coisa é dessa linha aqui, que eu não sei o nome. Essa aqui é a da antiga, é? É uma 350. Ah, tá. Tá lá na Coupé Turbo lá, que você andou. Aí eu vou pôr... Eu tô na dúvida entre 450 e 550 lá, eu tenho as duas. Ah, colocou uma 550. Então, só que o Lukato falou, 550 eu só tenho uma. Ele falou pra eu guardar pra M3 caso dê ruim. Entendi. O que você acha? É, eu acho que não vai dar ruim, não. É coisa de um mês, pra eu saber. É, então. Então espera. Esperar, fazer uma pinha... É, fica andando assim mesmo com essa aí, depois você mexe. Aí metam a 550 lá na Coupé, vai... Ah. Se não me engano, 450 pra 6 cilindros é pouca saída. É, eu pensei nisso. Ela vai virar um carburador eletrônico o bagulho. Vai ter que ligar tudo junto. É. Pra poder ter as outras saídas que quer, entendeu? Exato. Acho que é pouca saída. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. O ar-condicionado desse carro aqui é no sistema original ou tem alguma ligação diferente? Eu acho que é no sistema original. Não é tipo elétrico, não é nada do tipo. Não, não, não. É um ar-condicionado de gol normal. É. Por quê? Ah, porque eu preciso espilhotar uns elétricos, né? Tanto pra M3 quanto pra E36. Não precisa ter, velho. Precisa ter, não dá. É uma merda dar ser ar-condicionado. Eu não andei bastante na E36. Quem andou mais foi você. É um forno. Porque tava sem manutenção, já fez. Você falou pra mim que não dá. Pra mim não vai dar. Eu vou sofrer. Não, é tipo, eu tava sofrendo, mano. Você é louco. Tava de noite e eu tava cozinhando lá dentro. É pior que o Corvette ou não? É. O Corvette bate-vento, né? O Corvette bate-vento. Caralho. Fodeu. Eu troquei de marcha. Então, com o giro entra mais fácil, né? Entra. O que que é de câmbio isso daqui? Tipo assim, um câmbio normal, ele tem sincronizado. Esse câmbio não tem sincronizado. Ele é tipo, ele é uns dentão, assim, em vez de ser sincronizado normal. Pra você conseguir passar as marchas sem pisar na embreagem. Eu passei marcha ali na raia acelerando sem pisar na embreagem. Vamos ver se o Lokato arruma pressão nessa ponta. Ó, DJ. Tá bom. Estamos chegando também. Beijo. É, ele tá indo lá pra casa. Vou falar pra ele dar uma olhada nisso aqui também, ó. Talvez tem algum coxinho solto. É, tem alguma coisa solta. Aí, ó. É, tem. Mas você sente motor ou você sente só tipo um escape solto? Não sei o que tá batendo, não. Não dá pra saber. Faz de novo. Talvez o câmbio mexe. Deixa ele ficar mais... Dá mais giro. Escape solto lá atrás, parece. É? O... Quanto você já gastou de câmbio aqui? Já dá pra comprar um carro zero ou não? Dá. Não, tô brincando. Mas assim, pra esse câmbio aqui instalado, se ele não tivesse quebrado nenhuma vez, não tivesse dado nenhum nojo, nada assim, gasta uns 20. Mas você já tinha enfiado alguns antes, né? Já, já, vixi. Esse carro já trocou de câmbio igual... O andar novo da Bandeirantes aqui, cinquantinha. Esse carro aqui já trocou de câmbio mais do que eu troco de camiseta. Mais que você troca de moletom. É. Human race. Tesão, velho, andar com os carros aqui no trânsito. Daí você não acelera, eu não passo medo. O carro é civil. Mas eu ainda prefiro o seu outro gol pra dirigir. Ah, com certeza. O outro gol é muito mais... É muito mais tetinha. É muito mais tetinha. Cês me arrancaram lá. Ah. Não é tudo molinho, é tudo lindinho. Mas aquele lá é originalzinho, né? É diferente. Câmbio original. Tá. Original não é. O câmbio é original. Não, beleza. Mas o carro... Ah, o carro é turbo. Não é. Você pretende mudar a cor desse carro aqui também ou não? Não, eu gosto dele azul. Bom, eu gosto desse suportinho aqui de white. Legal, né? Ficou bem feitinho. Aí você não tem vidro traseiro. Não, não tem vidro traseiro. Exato, mas os outros botões aqui são dois de vidro traseiro e um... Eu não sei o que que é. E deveria ter. Esse aqui é o booster. É mesmo? Aham. Cê tentou com essa pressão ligar o booster também acontece? Liguei, liguei o booster lá atrás. Ah, cê ligou? Liguei. É, então tá vazando mesmo. É, tá vazando com força. É, ele lacrou a Westgate. O booster tá pra lacrar a Westgate. Vem dois quilos e caralhada. E mesmo assim... Quer trocar tinta, tio? Vou parar naquele postinho da 23 ali. Vou pegar um bagulho pra beber. Você viu como a marcha aí tá gostoso? É, entra muito percoço. E, tipo, esse câmbio parece que ele suga as marchas. É muito da hora. Tipo, ele puxa. Isso daqui é pra aguentar quanto? Isso aqui é um câmbio de DTA. Então, tipo, mil e poucos cavalos. Não é pra quebrar. E no DTA costuma quebrar ou aguenta lá também? Não, quebra. Ou seja, você consegue quebrar isso daqui. Dá pra quebrar. É bem em sua cara, então. É feito pra não quebrar, mas pode quebrar. Tá, não tem uma porra de um câmbio pro Gol que você não consiga quebrar. Não, não existe. Tá, claro. Mano, é física, né, velho? É o tamanho do câmbio. Como que você vai colocar umas engrenadas de cabeçudaça no bagulho? Não tem como. O câmbio não tem espaço físico pra isso. E esse aqui já é o caixa grande, já. Teve que bater o túnel do carro pra caber. Ah, ele não cabe igual ao original. Não, não cabe. Porque esse câmbio aqui é dos Gol 16 válvulas. Não é desse aqui. Que pressão, hein, mano? Pressão de óleo boa do carro. É, o carro tá felizinho. Meus parabéns, só não quero andar mais com você. Obrigado, eu não faço isso. É, o carro tá felizinho. 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 É, o carro tá felizinho.